Um menino de 12 anos mostrou que a melhor maneira de realizar um sonho é não desistir. Luiz Eduardo Vidal, como quase todas as crianças, sempre sonhou em ter uma bicicleta. Mas a realidade financeira de sua família não permitia atender ao apelo do garoto. Ele não teve dúvidas. Foi para as ruas do litoral de São Paulo catar latinhas e vender para arrecadar o valor necessário. Com a coleta, ele conseguiu oito sacos imensos de latinhas. A mãe conta que Luiz Eduardo recolhe latas desde maio de 2022 e está quase atingindo a meta de mil ou mil e duzentos reais para realizar o sonho. O detalhe é que ele já avisou que logo depois de sair pedalando por aí, vai continuar colhendo latinhas. Não pense em outro brinquedo para ele, mas para outras crianças que enfrentam a mesma realidade.